O livro conta a trajetória de um dos precursores do humor regional. Será lançado hoje em Cuiabá. A publicação trata da obra e da vida do artista Lio Arruda. Uma metralhadora de risos e ironias. Lio Arruda morreu em 1999, mas sua risada ecoa pelas ruas, praças e teatros de Cuiabá. A história do humorista cuiabano foi eternizada no livro. Lio Arruda, a travessia de um bufão, escrito pelo seu companheiro de palco, Ivan Belém. Evidentemente que não poderia faltar o humor, né? A abordagem é a partir da comédia, da história da comédia na cultura universal, né? E a participação, a presença efetiva de Lio Arruda, particularmente dos anos 80 aos 90, né? Tanto a participação dele no grupo Gambiarra, com todos os seus componentes, até a década de 90, quando a gente forma uma dupla, né? E continua trabalhando a questão do humor a partir da identidade cuiabana. Lio Arruda foi pioneiro ao retratar a cultura matogrossense. Ele foi um artista que bebeu na fonte da raiz cuiabana. Eu não diria que ele antecipou, que ele foi pioneiro nesse sentido, né? Porque outros artistas já vinham trilhando esse caminho. Mas Lio Arruda foi pioneiro, foi vanguarda, porque ele abordou a identidade cuiabana utilizando-se da comédia. Porque anteriormente a ele, ao grupo Gambiarra, outros artistas cuiabanos já trabalhavam a questão da identidade. Mas o foco do humor, isso foi o mérito do Lio Arruda, do grupo Gambiarra. Na obra, além da história irreverente do ator, Ivan reúne fotos da época de ouro do humor regional. Atuamos juntos como dupla por 10 anos, né? Então foi assim, uma experiência muito enriquecedora. Eu guardo excelentes memórias, lembranças maravilhosas da atuação com o Lio, que era um parceiro de cena fantástico, com quem eu dividia, batia um bolão, né? E aprendi muito com ele. Em 25 anos de carreira, Lio montou mais de 40 personagens. O livro eterniza por escrito o que já está fixado na memória do cuiabano. Eu aguardo a comunidade cuiabana, os artistas, a comunidade em geral, para a noite de autógrafo deste livro, que inclusive foi contemplado pelo primeiro prêmio de literatura de Mato Grosso, no ano de 2015. O lançamento e a noite de autógrafo será dia 11 de julho, às 19 horas, no foyer do Teatro da Assembleia Legislativa. Diz que em Cuiabá foi o primeiro lugar que teve gelo, né? Aí diz que saiu o Odir voando lá de Pocodé, veio aqui, comprou duas barras de gelo, torou para Pocodé, chegou lá, pendurou uma na varanda dele para mostrar que ele tinha gelo para vender, né? Foi guardar outra. Quando ele voltou, cadê o gelo?